Para o colegiado, mesmo havendo testamento, é admissível a realização de inventário e partilha por escritura pública quando todos os herdeiros são capazes e concordes. No caso dos autos, foi requerida a homologação judicial de uma partilha realizada extrajudicialmente com a concordância de todas as herdeiras. Na oportunidade, foi informado que o testamento havia sido registrado judicialmente. O juízo de primeira instância negou o pedido de homologação sob o argumento de que, havendo testamento, deve ser feito o inventário judicial conforme previsto no Código de Processo Civil, não podendo ser substituído pela simples homologação de partilha extrajudicial. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No recurso dirigido ao STJ, as herdeiras sustentaram que são capazes e concordes. Por isso, o inventário e a partilha poderiam ser feitos por escritura pública. A relatora-ministra Nancy Andrigue observou que a tendência da legislação é estimular a autonomia da vontade, a desjudicialização dos conflitos e a adoção de métodos adequados de resolução das controvérsias, ficando reservada à via judicial apenas para os casos de conflito entre os herdeiros ou quando algum deles é considerado incapaz.